Li a primeira vista, professor. A primeira vista. A primeira vista. Sim, a primeira vista. Nunca tinha visto ler a primeira vista, Pedro. A primeira vista. Olha, a primeira vista, incrível. Eu tô conseguindo ler a primeira vista, todo mundo feliz. Tranquilamente, a primeira vista. Eu li a primeira vista. Primeira vista. Li a primeira vista. Eu já me considero uma pessoa que lê a partitura a primeira vista, senhora. A primeira vista, professor, fiquei tão feliz. Visto esse exercício. Não, esse foi a primeira vista. Trinta dias. Trinta dias? Meus parabéns, cara. Porque eu tenho gravado a nossa primeira aula quando você tentou ler e... Um, dois, três, quatro... Tá, 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 tá. Ô, desculpe, meu filho. Tá, 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 tá. Ei, caramba. Tá, 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 tá. Não, desculpe. Você já viu esse exercício aqui? Não, não vi. Exatamente. Eu quero que você faça a leitura só dessas duas linhas que estão aqui em azul. Vamos lá. Um, dois, três, quatro... Show de bola. E você não tinha visto esse exercício ainda? Te mostrei pela primeira vez hoje. Não, não tinha visto. Você então leu a primeira vista esse exercício? Então, sim. Trinta dias. Trinta dias. É. Qual conselho você dá pra quem tá querendo aprender ler o ritmo da partitura? Pra quem tem alguma dificuldade com o ritmo da partitura? É fazer o teu curso. Não é pra te puxar o saco, não. Eu não... Eu não sou puxar o saco. Nunca fui, né? Realmente, você consegue levar as pessoas a vencer. E aí Obrigado.